E aí pessoal, terceira pega de boi na Fazenda Bom Conselho, no Sítio Falha, em Custódia Pernambuco, Brasil com a lanzação do meu amigo Irã do Rádio e Ismael é a terceira pega de boi, só observa aí a vaca da mão tá chegando, aqui é a bilheteria observa aí, olha o Nené está na Mano amigo divulgando cultura, aqui é o pátio pessoal, o pátio da festa, observa aí vários carros, aqui é o pátio da festa dá aqui um dia para vocês verem, é o pátio da festa observa aqui, observa aí olha aí ó, vários carros, vários caminhões, observa aí a Mano amigo divulgando cultura, olha aí o pessoal chegando nos caminhões boiadeiros, arrumando os cavalos, observa aí a Mano amigo divulgando cultura quero deixar um forte abraço para o canal Desafio do Sertão, um forte abraço para o canal Boa de Poesia aqui ó, o caminhão, acho que esse caminhão é de Joabes o vaqueiro de Joabes o céu aí ó é doutor aqui o pai pessoal do do evento o céu aí o vaqueiro ó reboco, trago os cavalos terceiro terceiro é pega de boi na fazenda eu vou conselho, uma organização dando virando o rádio Ismael em custódia Pernambuco aqui é o o sertão é forte a cultura de vaquejada, pega de boi, prado e aí doutor e aí meu patrão quer falar alguma coisa? quer falar alguma coisa? quer mandar algum alô para alguém? eu vou mandar um alô aqui para posso mandar da Cacimba Limpa Cacimba Limpa né? pronto é isso aí tá bom e a fecha de mané Caetano como é teu nome? Bruno Raffino pronto, eu quero mandar um forte abraço para o seu Duda lá no sítio Cacimba Limpa sábado dá a pega de boi de lá né? é sábado dia 24 de fevereiro se Deus quiser se Deus quiser pois tá bom, quero mandar um forte abraço para o seu Duda também mandou o Caetano ali da pega de boi e todos do ciclo Cacimba Limpa do Engalo obrigado aí meu patrão valeu o que é feito aí? canal mano amigo divulgando cultura aqui pessoal a concentração dos veículos observa aí vários tipos de carro que é dando o apoio total canal mano amigo divulgando cultura de custódia Pernambuco para o mundo e aí daqui a pouco eu vou fazer os vídeos da pessoa lá no no na concentração ali do evento eu quero deixar um forte abraço para o canal Amor de Poesia o canal Verde Sertão custódia Pernambuco um forte abraço para o poeta Ronaldo Alesbão e todos da rádio custódia FM um forte abraço para todos da rádio Panorama FM um forte abraço para a Vaquerama do Cacimba Limpa Boa Vista Vaquerama do Bigode Cic Severo Cic Cabaça Cic Retiro Mata Verde Serra da Torre Retiro Cic Capim Cic Velha Chica Cic Mocó Santana do Sabá Cic Santa Maria Cic Cardoso Cic o Bigode Valdomudo e Família um forte abraço para o Vaqueiro Zé Hildo um forte abraço para o Vaqueiro Abdias um forte abraço para o Vaqueiro Ismael todos os Vaqueiros e Custão de Região da Manamigo do Urbano Cultura Obrigado e até o próximo vídeo